Cada vez mais Eu não tenho nada Só queria ter você nos meus braços E eu desconfiei Do amor que você perdeu Era melhor ter você aqui Tudo perdeu Olha que eu sou assim Talvez você terá bom fim Eu no meu canto ficarei Você partiu Não vou chorar enfim Estou a cantar Não esquecerei Esta saudade Que você prometeu Já era meu Já era meu Do amor que você perdeu Era melhor Era melhor ter você aqui Tudo perdeu Tudo perdeu Só cantar Não esquecerei Esta saudade Que você prometeu Já era meu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei